Eu vou trazer agora um caso impressionante, uma imagem que mostra um tsunami de lama que acabou atingindo uma cidade inteira, causando pânico entre os moradores. Vejam as imagens, porque a situação começou após fortes chuvas no pico da montanha, o que provocou deslizamento de terra. Na descida, a água-lama, como vocês estão vendo agora, e tudo junto, levado inclusive para dentro do rio, que acabou transbordando e invadindo vários pontos da cidade. A força da lama derrubou árvores, arrastou dezenas de veículos e destruiu casas. Pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas e 120 desalojadas. Você vai vendo agora, são imagens que vão chegando para nós. Muito obrigado, São Paulo, muito obrigado a todos que nesse momento estão no interior de São Paulo também, acompanhando o programa. Vejam só, olha o momento em que o mar de lama vai tomando conta de tudo depois desse tsunami. Olha, imagem impressionante. Nós temos 120 pessoas que estão desalojadas e a cidade toda foi destruída, como vocês estão vendo, já as máquinas trabalhando após, então, esse tsunami. Esse caso chegou para nós, de qual região, Mário, da Itália? Vocês têm as informações aí, de qual região da Itália que ocorreu esse tsunami aí, que nós estamos mostrando agora? Vocês têm informações ou não? Não tem problema. Chegou da Itália e nós vamos mostrando. Agora, veja que impressionante essas imagens, inclusive, de uma tempestade de areia no deserto. Olha só que impressionante. Não tire os olhos, se você piscar, você me atrapalha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do fenômeno. Agora, repare que as pessoas se deitam no chão para não serem levadas pelo vento. Hospitais da região já realizaram 700 atendimentos de pacientes com dificuldade para respirar por causa da poeira. Olha essa tempestade de areia impressionante que nós estamos mostrando agora. Esse caso veio para nós do Irã e o Brasil inteiro vai acompanhando através das lentes do nosso programa.